Olá, está no ar o NIR Notícias, o telejornal feito pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. Eu sou Kadide Jamedeiros. E eu sou Fernanda Costa e hoje mostraremos para vocês. Transtornos alimentares. Entenda quais as causas e consequências desses problemas na vida pessoal e familiar. O Hospital Regional volta a realizar captação de órgãos. Barcelona de Vilhena desenvolve projeto social com crianças de baixa renda. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Os transtornos alimentares podem deixar marcas profundos na vida pessoal e familiar. É o que nós vamos ver na reportagem a seguir. Vitória tinha apenas 12 anos, mas não suportava mais os insultos que ouvia dos colegas da escola. O desejo de não ser mais ofendida, somado à insatisfação da sua aparência, levaram a desenvolver um transtorno conhecido como bulimia nervosa. Com 11 anos eu conheci uma menina que praticava bulimia e aí ela meio que foi falando para mim que com isso ela conseguia emagrecer mais rápido e não sofria tanto. Cerca de 1% da população mundial possui algum tipo de transtorno alimentar que surge a partir dos 12 anos. 90% dos casos são com mulheres jovens e adolescentes. A psicóloga Cristiane Vieira explica o que são os transtornos alimentares. O transtorno alimentar é caracterizado por uma grave perturbação de comportamento alimentar. Os dois transtornos que mais têm índice é a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. O índice de morte por causa da doença é alto, podendo chegar a 20% dos casos. Com 16 mais ou menos eu comecei acompanhamento no psiquiatra, acompanhamento com medicamento também. Porque eu queria obter aquela magreza que eu não conseguia. Aí foi desenvolvendo uma anorexia, que eu me olhava no espelho, eu me via gorda, aí eu ia para o banheiro e ocorria bulimia. Então foram dois fatores. Pela anorexia eu comecei acompanhamento no psiquiatra. Geralmente a anorexia e a bulimia, eles não vêm para a terapia motivados pelo desejo de cura. Ao contrário, eles vêm caminhados por médicos. Com a recuperação, Vitória, que está cursando jornalismo, pretende se especializar em moda e garante que esse episódio da sua vida já foi superado. Embora a doação de órgãos já ocorra há muitos anos no Brasil, os índices de doações são muito baixos. Em Rondônia, a fila de espera por um rim já passa de 80 pessoas. No Hospital Regional de Vilhena, a última doação de rim aconteceu no mês de março. Antes dela, apenas em dezembro. A frequência ainda é muito pequena. Segundo a diretora do hospital, Graziele Jacobi, a falta de conhecimento sobre os procedimentos ainda leva muitas famílias a recusarem a doação. A grande dificuldade das pessoas é entenderem a morte encefálica. Eles acreditam que a pessoa ainda continua viva. Porém, a gente tem trabalhado em cima disso para tentar conscientizar que quando confirmada a morte encefálica, houve de fato um óbito. A pessoa deixou de ter condição de vida. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, houve um aumento de 3,5% das doações no último ano. Mesmo assim, os doadores ainda são poucos. Aqui no estado de Rondônia foram seis doações durante todo o ano de 2016. Para ser doador é muito fácil. Basta uma aceitação da família. Quem decide se haverá uma doação, no caso da morte encefálica, são os familiares, em linha reta ou colateral, que são aqueles mais próximos do morto. Então, essas pessoas vão ser aquelas que decidem se a doação de órgãos pode acontecer quando confirmada a morte encefálica. Você vai ver a seguir. Esportes Radicais. Mais uma opção de lazer em Vilhena. Mais uma opção de lazer em Vilhena. Amantes dos esportes radicais se reúnem para curtir altas emoções com jet skis e lanchas. Os despreocupados passos da Saracura e os pássaros dão as boas-vindas aos visitantes. Um lugar onde a tranquilidade da natureza divide espaço com animais e esportes radicais. Localizado a apenas dois quilômetros do centro da cidade, no Lago do Roque, a diversão é garantida, de crianças a idosos. Todos podem participar, desde que estejam com equipamentos apropriados e acompanhados por alguém com habilitação para o esporte. É legal, a gente se diverte, fica muito molhado. Um dos coordenadores do grupo, Paulo Reginata, nos conta quais os procedimentos para fazer a habilitação. Você tem que ter 18 anos e passar por um teste psicológico, primeiro, é similar a uma habilitação de veículo normal. Você passa por um teste psicológico e aí você vem para cá e passa por um teste, geralmente é feito aqui, um teste prático. Habilitação para lancha é uma e para o jet ski é outra. Eu comecei na garupa do meu pai e fui pegando as práticas com ele, pegando as mães, os macetes, que ele já sabia faz muito tempo. E com 18 eu fiz a RAIS, que é a carteira para pilotar. E desde sempre, todo sábado, domingo, a gente vem, brinca, o pessoal bem animado. Com o calor que está fazendo, é claro que eu também não poderia ficar fora dessa. Se as águas agitadas com a pressão do jet ski também chamou sua atenção, prepare seu equipamento para participar também. O grupo se reúne no lago nos finais de semana e feriados. De boa diversão! O Unir Notícias de hoje fica por aqui. Você pode participar do nosso programa enviando sugestões e comentários para tvunir.gmail.com Obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro! O Unir Notícias de hoje fica por aqui.